Oi, oi, oi! Vamos para mais uma receita? Eu vou preparar um arroz meloso com lombo e eu espero que vocês gostem. Vamos começar com a marinada do nosso lombo. Aqui nessa tigela eu vou adicionar 300 gramas de lombo, que eu piquei em cubo. Adicionar 1 quarto de xícara de vinho branco, 1 quarto de xícara de água, 1 quarto de xícara de óleo, 1 colher de chá rasa de açafrão, 2 dentes de alho amassado e socado com sal, pimenta do reino a gosto, páprica a gosto e suco de meio limão. Agora eu vou misturar tudo aqui, bem misturado. Já misturei aqui. Agora vou passar o plástico filme e a gente vai deixar na geladeira por 1 hora essa marinada aqui. E eu já volto para a gente continuar a receita. Vamos continuar aqui. Já deixei marinando na geladeira por 1 hora e agora nós vamos selar essa nossa carne. Na mesma panela que nós vamos selar, nós vamos preparar o arroz. Então, vamos iniciar. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de óleo, sem a marinada. E reservar essa marinada porque a gente vai usar. Agora vamos selar aqui a nossa carne, bem selada. Ó, selei nossa carne aqui. Agora eu vou adicionar 1 cebola picada. Tô usando 1 cebola pequena. Ó, vou torrar esse arroz aqui por uns 3 minutos, junto com o escudo. Ó, já torrei aqui, ó, por 3 minutinhos. E vou adicionar água agora. Vamos tampar. E já voltamos. Ó, voltamos aqui. Olha que bonito que tá esse nosso arroz. Agora, pra finalizar, eu vou adicionar cheiro verde, que é a gosto. E tá prontinho a nossa receita. Olha que delícia esse arroz. Vou mostrar pra vocês a textura. Não, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha. Olha esse arroz. Olha como ele fica. Ó, bem molhadinho, bem úmido. Uma delícia. É isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.